Aplicação de churrasqueira 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 Você já está atendendo E o hots de churrasqueira Aplicação de churrasqueira Vai, pessoal, aqui é a Macarri, pessoal Macarri Macarri Aqui, pessoal, mais um sinal aqui, ó Um minuto de lanche aí, ó Lanche, almoço, né? Prancha Lancha a cabeça, pessoal E aqui, pessoal, já é o açaí atacadista, viu, pessoal? Açaí atacadista aqui, viu, pessoal? Olha, pessoal, aqui é o atacadão Primeiro atacadão de voadeiro Bom, pessoal, vamos finalizar esse vídeo aqui, né, pessoal? É o da Avenida Patrocício aí, viu, pessoal? Quero que vocês assistam o vídeo Dê um joinha É, para meus amigos do sul do país Para todos os inscritos aí do canal Antônio Bandeira e Família Pronto, pessoal, beleza? Esperem que vocês gostem Espero que vocês virem gostar desse vídeo aí, viu, pessoal? E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Tchau, tchau, Deus gostou Abraço para todos Abraço para todos Tchau, 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 tchau Obrigado.